Senhor presidente, vou falar, não, senhor presidente, senhores deputados da mesa, senhoras deputadas, senhores deputados, e também as pessoas e lideranças que acompanham hoje a nossa sessão aqui na Assembleia Legislativa, cumprimentar também as pessoas que acompanham através das mídias sociais, através da própria TV aqui da Assembleia Legislativa, os jornalistas, profissionais de imprensa que estão aqui trabalhando também. Eu trabalhei alguns anos como secretário de Estado na área do esporte e turismo aqui do Paraná, e posso afirmar que aprendi muito nesta área, aprendi muito, principalmente com as crianças, com os jovens, e também com as pessoas da melhor idade, porque o esporte é um setor que, de uma certa forma, os governos todos valorizam um pouco, desde o governo municipal até o governo federal, valoriza um pouco esta área do esporte. E é uma área muito importante para a sociedade. Nós gostamos, quando chega final de semana, geralmente, a gente vai para a televisão, assistir notícias de lazer, assistir programas que nos divertem, e muitos deles estão ligados à área do esporte. Qualquer que seja a modalidade, desde a corrida lá de Fórmula 1, que é um esporte que investe em milhões de dólares, reais, enfim, até os esportes amadores e, principalmente, aqui no Brasil, o futebol. Futebol profissional que todos nós gostamos, sempre cada um tem um time. E é uma coisa interessante, que, quando se fala de time, estou vendo aqui a nossa deputada lá de Ponta Grossa, lá tem o operário de Ponta Grossa. E a gente, quando torce por um time, difícil de mudar esse time. Mas muito difícil, deputado Recalcate. Muito difícil. Aliás, vou dizer, hoje é dia dos namorados. E namorado, você tem, namora, 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 de repente, acaba até terminando o namoro. Tem pessoas que terminam até casamento. Termina, acaba, você deixa de... E casa por amor, né? Casar, assim, por estar amando. E desiste, acaba, não dá certo. Mas, no time, você nunca desiste. Nunca desiste. Eu, por exemplo, torço para o time do Santos. Tenho até o nome de Douglas por causa do time do Santos. Então, sempre torço para o Santos. E aqui no Paraná, torço para o Coxa. E tem os atleticanos, tem os paranistas, tem os corintianos, tem os palmeirenses. A pessoa não muda de time. Michele, por exemplo, é palmeirense. É, não muda de time. Doutor Batista, que está ali, torce para o Grêmio de Maringá. E ele foi jogador de futebol profissional. O Ariuso, não sei nem que time que torce. Santos também era isso aí. Então, o Tercílio, não sei nem que time que torce também ainda. Santos também? Hoje a mesa está... O Santos está mandando na mesa hoje. Mas eu estou falando do esporte para dizer da importância que tem. Então, a gente não desiste do nosso time de futebol. Seleção Brasileira, quando vai jogar, todo mundo vai assistir, prestigiar, apoiar. Mas os governos, de uma maneira geral, desde o municipal até o governo federal, não dão o valor devido aos atletas, aos esportes. Tanto é verdade que, e aí vai aqui uma comparação apenas, quando se falou no governo federal em reduzir custos, reduzir ministérios, porque dizia que tinha muito, o que o governo federal fez? Cortou alguns ministérios. Pode estar certo, pode não estar certo. Com o argumento de que está reduzindo custos. O que ele fez? Diminuiu o cargo de ministro apenas. E os outros cargos não pode tirar, porque os outros cargos são concursados. Então, o ministro do esporte não existe mais no Brasil. Não tem mais ministério do esporte no Brasil. Assim como não tem mais secretaria de esporte aqui no Paraná. Com o mesmo argumento de redução de custos. Na minha posição é... Deputado, V. Exª passa a usar o horário da liderança do PPS. Obrigado, deputado Tercílio, que preside a sessão hoje. Então, eu estava dizendo, foi cortada esta secretaria aqui do esporte, no Paraná, e foi cortado o Ministério do Esporte. Com o argumento de que é importante reduzir custos e etc., mas tirou um cargo só. Do ponto de vista de estratégia. E a sociedade, de uma certa forma, não se mobiliza para cobrar. Pode observar, eu nunca vi ninguém reunido aí na frente do Palácio, ou na frente de uma prefeitura, ou mesmo lá na frente do Palácio Planalto em Brasília, dizendo assim, queremos mais esportes, queremos mais dinheiro para o esporte. Não tem. E, no entanto, todos nós apoiamos e gostamos de esportes. Todos nós gostamos de ver uma modalidade esportiva. O Brasil é campeão mundial várias vezes no futebol e também no voleibol. São as duas modalidades que mais se destacam no Brasil. Mas tem tantas outras. E essas modalidades são importantes. O esporte é importante porque o esporte é um instrumento que educa. O esporte, aliás, da educação, é um instrumento fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Do caráter da pessoa. No esporte, a pessoa aprende disciplina. No esporte, a pessoa aprende ética, respeito. No esporte, a pessoa aprende ganhar ou perder. Está aqui o deputado Nelson Justos, que é atleticano. Está aqui o deputado Artagão, que é coxa branca. O deputado Alexandre Curi, que é atleticano. Então, no esporte, a gente aprende valores muito importantes para a sociedade. Ganhar, perder, ética, respeito, compromisso, entender de regras, respeitar as regras. No esporte, é instrumento bom para a saúde. Quem pratica esporte tem melhor saúde. Quem pratica esporte também ajuda no desenvolvimento do turismo. Porque eventos esportivos ajudam a fomentar o turismo. Basta ver as Olimpíadas, basta ver qualquer evento esportivo que congregue pessoas, também ajuda no turismo. Nós mesmos, enquanto secretário, na época, apoiamos a vinda aqui para o Paraná do UFC, que é uma modalidade esportiva de lutas. O UFC, quando veio, ele foi comparado aqui na geração de emprego e de renda para Curitiba, como, por exemplo, a Copa do Mundo também. Porque movimenta hotéis, movimenta restaurante, movimenta gastronomia, movimenta turismo, gera emprego, gera renda. E eu estou falando do esporte porque nós estamos apresentando um projeto de um programa que foi criado ainda no governo do Beto Richa e agora também no governo do Ratinho, mas ele é apenas um projeto, um programa dentro da secretaria e que agora é um setor de esportes, mas não tem uma lei aqui na Assembleia Legislativa para fazer com que esse programa seja obrigatório. Não tem uma lei aqui na Assembleia para fazer com que esse programa tenha recursos orçamentários todo ano. E cada vez que vai fazer, chega o ano, tem que correr com a bolsa, com correr com o Pires, tem que correr com o chapéu, pedindo às entidades, pedindo às empresas e aos próprios setores do governo, que apoiem o programa chamado Programa de Geração Olímpica, cujo objetivo é fortalecer o talento olímpico que têm os atletas. Nós já temos, através de lei, vários projetos que apoiam o esporte, como, por exemplo, os jogos oficiais do Estado. Tem jogos escolares, tem jogos da juventude, tem jogos abertos. Esses projetos ajudam a fomentar o esporte oficial no Estado do Paraná, apoiado pelo governo. Governo municipal, governo estadual e também com recursos da Lei Pelé, que é do governo federal. Pois bem, para fortalecer ainda mais, nós estamos apresentando esse projeto de lei hoje, que institui o Programa de Governo Geração Olímpica, Talento Olímpico do Paraná, bem como cria um fundo estadual para o Programa Governo Geração Olímpica. Nós queremos trazer à Assembleia Legislativa, a todos os deputados que gostam de esporte, aos deputados que apoiam as modalidades esportivas, que debrucem nesse projeto, nos ajudem a melhorar o projeto, discutam, apoiem e aprovem esse projeto, com a certeza de que estaremos beneficiando milhares de pessoas no Estado do Paraná, principalmente crianças e jovens. Uma criança, quando tem o bom caminho, desde o início, pelo esporte, ela traz muitas alegrias para a sua família, apodendo, inclusive, ser um atleta profissional. Mas mesmo que não segue a ser atleta profissional, porque poucos, às vezes, conseguem ser profissional, a pessoa, como eu falei, a criança vai aprender valores através do esporte que são muito importantes para a sua vida na sociedade. Como eu disse, o valor da ética, o valor do respeito, o valor do comprometimento, o valor de fazer a coisa certa, de respeitar as regras. E a saúde, a educação, a segurança, que são instrumentos que ajudam, são ajudados através das ações do esporte. Então, nós estamos apresentando esse projeto, hoje, na Assembleia Legislativa, sei que vai primeiro lá para... Primeiro tem que ter a recepção de todos os deputados aqui, que espero que hoje tenha. Depois vai a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Depois vai as demais comissões que esse projeto possa interferir. O que eu peço é que seja aprovado, tenhamos o voto favorável dos deputados de todos, porque com a certeza de que o caminho para o desenvolvimento é o caminho do esporte, é o caminho de sucesso. Passado esse momento de pedir apoio dos deputados para o esporte, eu agora faço um parênteses e me refiro aqui aos funcionários da Assembleia Legislativa. Recebi no meu computador, no meu celular, ainda há pouco, um ofício que veio do sindicato, Sindileges. Nós já votamos esse projeto aqui, que se trata do auxílio-saúde, que é uma lei. Nós votamos, eu votei favorável, e todos os deputados aqui me parece que votaram favoráveis. E nós somos favoráveis. Estamos favoráveis aí com a mesa, e eu tenho certeza que o deputado Traiano, o deputado Romanelli, os demais integrantes da mesa, estão discutindo esse projeto e procurando fazer um esforço para atender. A nossa preocupação é, de fato, que seja atendido, porque só quem precisa do atendimento à saúde sabe da necessidade que tem ter um auxílio-saúde. O nosso pedido aqui, e pode contar com o nosso apoio, é que se o projeto foi aprovado, já existe lei, ele possa ser cumprido. Esse é o nosso pedido. E nós estamos aqui, tenho certeza que os demais deputados irão depois se manifestar, com apoio a vossas excelências. E vossa excelência, no sentido correto da palavra, no sentido de respeito a cada um de vocês pelo trabalho que fazem na Assembleia Legislativa. Claro que quem leva os louros são os deputados, e quem leva as pancadas também são os deputados. E eles saem através da população pedindo voto para estarem aqui. Mas se o nosso trabalho é bem feito aqui, e é um trabalho que beneficia a população inteira do Paraná, os mais de 11 milhões de pessoas, nós devemos muito aos funcionários dessa casa, aos efetivos e também, principalmente, aos comissionados. Por isso, o nosso reconhecimento e o nosso apoio, essa reivindicação de vocês, pode contar com o nosso apoio, com certeza, da maioria dos deputados aqui. Está aqui o deputado... Uma parte, por gentileza, deputado. Eu não estou ouvindo quem está falando. Deputado Guerra. Que time se torce, Guerra? Sou coxa branca. Então, aí, coxa branca tem preferência na parte, a excelência pode ficar uma parte. Muito obrigado. Obrigado pela deferência. A gente vê as pessoas inteligentes de longe. Obrigado. Deputado Douglas, gostaria de me solidarizar, a vossa silência, nesse pronunciamento importantíssimo. Afinal de contas, eu tenho uma longa história nessa casa, conheço grande parte dos que aqui estão, no plenário, na parte dos balcões, porque trabalhei na diretoria geral desta casa por bastante tempo. Conheço as pessoas, sei do trabalho incansável que fazem com a Assembleia do Paraná, e eu acredito que essa medida tem que ser adotada pela mesa já, de forma imediata. Aliás, tem que ser feito. Isso foi prometido, inclusive, já foi votado aqui, discutido exaustivamente, a gente tem que fazer de uma forma imediata. E, aliás, eu sou um daqueles que defende que deve ser feito na modalidade de auxílio indenizatório. O Cindy Ledges me procurou essa semana, me enviaram, inclusive, o WhatsApp, acredito que para a grande maioria dos deputados dessa casa. Para todos, para todos. É. E eu acho que a gente tem que colocar o pingos nos is. Resolver essa questão uma vez por todas. As pessoas não podem mais ficar aguardando que seja feita essa atitude por parte da casa. O Tribunal de Contas do Estado já fez, e nós temos que ir de encontro. Afinal de contas, a questão da saúde tem muitas pessoas, e por isso que eu prego a questão da modalidade indenizatória, porque tem muitos servidores que já têm o seu plano de saúde. A gente tem que privilegiar e manter esses planos para essas pessoas, porque a gente sabe que já tem uma longa experiência com esses planos deles. Então, eu quero me solidarizar, a Vossa Excelência, e solicitar à mesa executiva que o faça de imediato. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Agradeço a parte de Vossa Excelência, e Vossa Excelência tocou num ponto importante. Por exemplo, do lado aqui, do lado aqui, tem um órgão chamado Tribunal de Contas do Estado. Este órgão... Deputado, um minuto para concluir. Agradeço, deputado Terchini. Este órgão Tribunal de Contas do Estado do Paraná é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Auxiliar. Ou seja, apesar de ter lá um orçamento que nós aqui aprovamos também, que eles gerenciam, no orçamento deles já está incluído o plano, as pessoas já estão sendo atendidas, e eu quero que a Assembleia também atenda aqui os funcionários da Assembleia. É esse o nosso pedido aqui. E encerro as minhas palavras, agradecendo mais uma vez a atenção de todos os deputados, agradecendo aqui o apoio de todos que se manifestaram. Vi que o deputado Tadeu Vener também se manifestaria, mas ele vai falar desse assunto depois, porque eu sei que ele também apoia. Deputado Michele Caputo, aqui também junto conosco, vai falar. E encerro mais uma vez pedindo apoio ao esporte do Paraná, através desse projeto que nós estamos protocolando hoje. Conto com todos as Vossas Excelências. Obrigado, um abraço a todos.